Música Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal galera É atualização de empresários, provavelmente empresários Iconic Moments E vamos ver se tem mais alguma novidade galera Mas antes de mais nada, deixa aquele like marotíssimo aí que nos ajuda demais Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, grupos de Whatsapp e muito mais Se inscreva no canal se não for inscrito e ajude nossa família a crescer aí galera E claro, nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram Link dos três na descrição desse vídeo, beleza? Aqui, Match Day né, o calendário do Match Day, seguinte A galera aí que curte jogar um Match Dayzinho maroto Aí aqui ó, Match Day em casa, Milan e fora Juventus né Além disso, os jogadores em destaque dos clubes a seguir também participarão Aí ó, Milan, Juventus, tal E aqui galera, nenhuma alteração da atualização ao vivo à avaliação de condição As condições de todos os jogadores serão alteradas a cada partida entre as seguintes setas né Pra cima, diagonal pra cima, reta, diagonal pra baixo e pra baixo No caso, todos os jogadores com cortesia ser justamente aí infelizmente pelo problema do coronavírus E lembrando a vocês, fiquem em casa galera Fiquem a quarentena aí pra gente poder resolver esses problemas aí o mais rápido possível Então vamos lá ver qual o empresário né Provavelmente Iconic Moments, mas vamos ver qual Opa ali ó, do Manchester United Iconic Moments do Manchester United Eu tenho aqui um empresário né De graça aqui Ah DR, por que tu tem esse empresário de graça? Porque eu comprei a edição Legend Edition E toda segunda-feira eu ganho esse empresário Tava aqui e eu nem abri, agora que eu vi Mas vamos aqui Como sempre, 50% de bola prata 30% de bola ouro E 20% de bola preta Lista de alvos Cristiano Ronaldo tem o Irwin Irwin É assim que se fala Ashley Cole Robinson E York Mano Ashley Cole Não, desculpa Andy Cole Né E York Teve há um tempo aí que o Manchester United O ataque era York E Cole Mano Era brabo Era muito bom Eu tenho aqui 280 moedinhas galera Eu vou fazer esse pack Vou gastar duas moedas E vou abrir esse meu gratuito aqui também Beleza Vamos aqui tirar duas bolinhas prata Pra ficar legal Vamos lá O primeiro bola prata é quem? Né Vira aí Liga inglesa E o primeiro bola prata É o Grande Holding Era ele que faltava pro meu time Que maravilha Essa aí Grande Holding Né Vamos fazer aqui o nosso pack gratuito E depois a gente faz Esse último pack aqui do prêmio É O último pack ali do Iconic Moments Aqui São todos os jogadores do jogo Todos os jogadores de bola preta Todos de bola ouro E todos os bola prata Mas provavelmente Vem um bolinha prata Aqui também Também Da liga inglesa Bola prata Claro Do Everton E é quem? É o grande Calvert Calvert Lewin É o nome dele CA Com ele vem quem? Que são três jogadores Né Vieram aí o grande Nuhu E o Vanderhorn É Mano Quatro bola prata no momento Né Um do Iconic Moments Três Do empresário aqui De bônus De pré-venda E agora aqui O último packzinho Já pra finalizar o vídeo Tirar aquela bola prata Marota Né Ou seria tão top Se viesse um Iconic Moments Mano É tão legal Mas não vem Né Sabe que não vem Mas A esperança Aqui É a primeira Que morre E a coisa mais difícil Que tem É vir Então aí Já não é Agora liga Espanhola Qual é o bola prata Bola ouro ainda né Do Barcelona Menos mal É o grande Nelson Semedo Lateral direito Nelson Semedo É ele que veio Então Nosso vídeo foi esse aí Essas são As atualizações Né No caso A atualização Iconic Moments Do Manchester United E mais uma vez 50% De bola preta Então Se vocês Não curtem Ou não curtiram Esses Iconic Moments Nem Vale a pena Abrir o pack ADR Eu curti muito O York Então mano Você tá com o dinheirinho sobrando Eu compro a sua moeda Tenta a sorte Mas Vale sempre Lembrar vocês Que a probabilidade De conseguir Um Iconic Moments É muito pequena Claro que tem aqueles Sortudos Que abre aqui Duas vezes Uma vez Cinco vezes E já consegue Mas isso É muito difícil Beleza Então é isso aí Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like baroto Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Se inscreva no nosso Multicanal E nos siga Nas nossas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Link dos três Na descrição Desse vídeo Beleza Então é isso aí Um abração E tchau Tchau galera Fui Um abraço E tchau